Há 400 mil anos, no Oriente Médio, eles viviam aqui. Seres misteriosos que andavam sobre duas patas, manuseavam ferramentas, seres parecidos com seres humanos, mas nós não sabemos se eram mesmo humanos. Como eles chegaram até aqui, o que eles estavam fazendo aqui e quem eram estes seres? Aliens! Sejam todos muito bem-vindos ao Canal do Slow, uma iniciativa financiada pelos próprios seguidores e no episódio de hoje vamos falar sobre a pré-história humana. Esse mês saiu um estudo foda na Nature, liderado por um consórcio de cientistas de vários cantos do mundo com o apoio do Ministério da Cultura da Arábia Saudita, onde eles buscaram estudar o terreno da Arábia Saudita e os seus grandes desertos inóspitos e tentar encontrar pistas sobre o nosso passado mais remoto. Quem eram os seres que já haviam habitado este local e há quanto tempo que eles já viviam por ali? Até uns 10 anos atrás, essa região da Arábia não era lá uma forte candidata para ser encontrada evidências de povos muito antigos que tivessem passado por ali. Porque ela é composta por desertos muito secos, muito vento, muito sol rachando ali em cima do que teria sobrado desses fósseis. Uma região com pouca vida ao redor para que algo sobreviva por ali. Mas com o avanço tecnológico, com o surgimento de novas tecnologias, com as imagens dos satélites sendo tiradas lá de cima e cada vez numa melhor definição para a gente conseguir analisar os detalhes do solo, os detalhes do deserto, essas investigações começaram a ficar ainda mais interessantes. E foi através dessas imagens que os cientistas começaram a perceber algo bastante curioso. Mas olha só isso aqui, cara. Presta atenção aqui entre essas dunas. Você está vendo que tem uma cor meio diferente ali, que tem um relevo um pouco diferente. O que você acha que foi isso aqui no passado? Hum, deixa eu ver. Será que isso já foi um lago? Um lago? Um lago? Um lago? E não apenas um, mas estudos geológicos já detectaram a presença de milhares de lagos no passado dessa região. E aí veio o questionamento, né? Se existiam lagos ali, o que mais será que não acompanhavam esses lagos também? Foi então que os cientistas pegaram o seu 4x4 e... Foram até alguns desses lagos para poder investigar pessoalmente. E o local escolhido foi no deserto de Nifuji, em um sítio chamado Kao Amaishan 4. E assim que eles chegaram no local, eles já começaram a encontrar pedras lascadas para todo lado. Pedras que não teriam se lascadas sozinhas e foram feitas com a ajuda de algum ser. Aê, eu sabia! O próximo passo então seria tentar identificar essas pedras, descobrir a história delas e se existem outros tipos de pedras no local. Eles então pegaram uma escavadeira e começaram a cavar o local para tirar bastante material dali. Estas... Mercham... Eles levaram isso para o laboratório e utilizaram uma técnica chamada de datação por luminescência, né? Que é uma forma de você tentar descobrir a quanto tempo aquele material estava ali. Resumindo bastante, essa técnica busca, por exemplo, mensurar a quantidade de energia armazenada dentro dos minérios que foi extraída da época em que ela estava tendo contato com o Sol. Então, através disso, a gente consegue ter uma ideia de há quanto tempo esse contato com o Sol já não existe mais trazendo para a gente uma noção da idade do substrato em que esse material foi retirado. Porque se esses minérios começam a ser soterrados com mais areia em cima deles e ficam na ausência de luz por não sei quanto tempo, a gente consegue ter uma ideia. Sacou? 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 E o que eles perceberam, meu irmão, é que nos últimas centenas de milhares de anos esse lago havia se formado e secado, e se formado e secado, e se formado e secado cerca de seis vezes. E em cinco dessas vezes em que o lago se formou, foi detectada a presença de ferramentas, de pedras lascadas que foram deixadas no local. Ah, grande coisa, Zlo. Surgiu um lago, o pessoal foi lá fazer um piquenique, pô. Se surgisse um lago aqui do lado de casa, eu ia chamar meus amigos para ir também. Pois é, cara, mas se liga na idade em que esses eventos aconteceram. A datação mais recente de formação desse lago no meio da Arábia é de 55 fucking mil anos atrás. Antes disso, ele havia se formado há 100 mil anos atrás. A rua outra vez foi há 200 mil anos, depois em 300 mil anos e, por último, 400 mil anos atrás. Em todas as vezes tinha gente fazendo piquenique por lá no meio da Arábia, porra. Como é que explica isso? Um dos grandes questionamentos da humanidade é onde foi que nós surgimos e qual trajetória nós fizemos até começar a povoar o planeta. E como a maior parte dos fósseis dos nossos ancestrais, assim como os mais antigos, geralmente são detectados no território do continente da África, isso nos traz uma forte hipótese de que a nossa espécie se desenvolveu por ali e, através dali, foi fazendo migrações para o resto do planeta. Um dos fósseis que possivelmente pertence à nossa espécie, o Homo sapiens, mais antigo que já foi detectado até agora, foi ali na região de Marrocos, datando cerca de 315 mil anos de idade. Como eu bem expliquei neste meu vídeo aqui. E os momentos em que essas migrações para fora da África foram acontecendo também é motivo de bastante debate, tendo algumas dessas evidências mais antigas encontradas em algumas cavernas de Israel, sugerindo essas primeiras saídas e a presença do Homo sapiens fora da África há cerca de 180 mil anos. Então você encontrar a presença de seres hominídeos ali rondando essa região da Arábia há cerca de 200, 300, 400 mil anos é um feito e tanto. E o interessante é que não apenas foram encontradas pedras lascadas no local, mas como também fósseis de vários outros animais, como elefantes, hipopótamos, avestruz... E resolveram ir se aventurar para fazer um piquenique no lago também. Pô, Sloan, mas cara, como é que eles conseguiram sair da África e chegar até lá num lago no meio do deserto? Ha ha, é aí que vem uma sacada muito interessante, porque ali aproximadamente entre 100 a 100 mil anos, nesses ciclos climáticos, fez com que essa região da Arábia não fosse um deserto, mas fosse um grande gramadão verde cheio de vida. Bom, cheio, cheio de vida eu não sei, mas tinha vida o suficiente e água disponível para abrir uma espécie de corredor que tantos animais pudessem sair da África e ir migrando em busca de uma terra prometida quanto os seres humanos que foram acompanhando esses animais. Essa é a terra prometida que nos contaram há muito tempo. Pô, vamos nessa direção, nós encontraremos vida e prosperidade. Pois é, né? Como é que o ser humano, nossos ancestrais, iria sair da África se ele teria que enfrentar um grande deserto inóspito para sobreviver? Agora, se em algum momento este deserto se tornar um corredor de vida, fica aí oportunidade para aqueles que quiserem se aventurar. E o interessante é que analisando um pouco as ferramentas de pedra lascadas que foram deixadas nesses eventos do nosso passado, a gente consegue ter um pouco de uma noção de quem eram estes seres. No evento de piquenique que aconteceu ali entre 70 e 55 mil anos atrás, há boas chances das ferramentas terem sido deixadas pelo Homo Sapiens ou quem sabe pelos Neandertais, que já possivelmente circulavam por ali e quem sabe não foi neste momento que já começou o... A gente sabe que os Neandertais e Homo Sapiens chegaram a cruzar em alguns momentos e pode ser que este lago tenha sido um local romântico para isso. No evento, entre 125 mil e 75 mil anos, também foram detectadas ali ferramentas que poderiam ter vindo do Homo Sapiens. Já no evento que ocorreu há cerca de 200 mil anos, as pedras lascadas que foram encontradas ali se assemelhavam muito a humanos que viviam no Nordeste da África, fortalecendo essa hipótese de migração para fora da África. Agora, se os fósseis mais antigos que nós conhecemos de Homo Sapiens datam ali próximo de 300 mil anos de idade, quem é que foram os seres que estavam lá há 300 mil e há 400 mil anos deixando pedras lascadas próximas desse lago? Aliens! Qual será a resposta desses seres misteriosos que estavam há 400 mil anos por aqui, muito antes da humanidade se desenvolver, muito antes da nossa espécie evoluir? Quem eram estes seres misteriosos? A resposta é... Nós não sabemos! Ah não, Slo, como é que eu vou viver assim? Pois é, se acostumem a ouvir nós não sabemos, eu não sei, ninguém sabe. Porque existem muito mais coisas que a gente não sabe do que a gente sabe e não tem nada de errado, não tem problema nenhum em falar que não sabemos. A gente não precisa inventar uma teoria mirabolante de seres que vivem no interior da Terra ou vivem em outro planeta. O que a gente sabe é que, muito provavelmente, essas pedras foram lascadas por outros tipos de hominídeos. Outros seres do gênero homo que também habitaram este planeta junto com a gente em momentos diferentes e circularam por aí também desenvolvendo tecnologias e deixando seus rastros para trás. E se a gente quiser saber de fato quem foram esses seres, a gente então precisa de mais estudos, precisamos de mais pesquisas, mais investimento em ciência para encontrar as peças do quebra-cabeça que estão faltando para compreender o nosso passado. E se você quiser receber os vídeos semanais, então se inscreve aqui no canal e considere se tornar um apoiador com qualquer valor para vocês ajudarem a manter este nosso projeto vivo. Então deixe aqui um comentário maravilhoso sobre o que vocês acharam deste vídeo. Nós nos vemos em breve. Muito obrigado pela presença, pelo apoio de vocês. Um grande abraço e valeu! Tchau, tchau, tchau!